Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois. Lá está ela. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Meus filhos... Venham novamente para dar a minha mensagem pela boca do meu servo para sempre eleito. Penitência e oração. Penitência e oração. Façam penitência. Rezem muito pela conversão dos pecadores. fujam de todos os pecadores. Fujam de todos os pecadores. rezem com os pecadores. Rezem. rezem pelas almas do purgatório. Rezem pela paz do mundo. continuem a rezem. Rezem pela paz do mundo. Rezem pela paz do mundo. desse ano, para que então possam viver tudo aquilo que o meu Senhor deseja e eu também de todos vocês. Fujam de todo o mal, divulguem as minhas mensagens a todos os meus filhos, divulguem os filmes que o meu filhinho Marcos fez e os rosários meditados para que os meus filhos se convertam. Rezem o terço das lágrimas de sangue diariamente para secar as lágrimas do meu coração e do coração de Jesus, as lágrimas que derramamos pelos pecados do mundo inteiro. Anunciem as minhas mensagens sem demora, divulguem os livros das minhas mensagens dadas aqui para apressar a conversão dos pecadores. Sim, cada rosário meditado, gravado pelo meu filhinho Marcos que vocês rezam e divulgam, diminui o poder de Satanás. Cada alma que se converte por causa desses rosários enfraquece Satanás. Por isso, trabalhem sem cessar na divulgação das minhas mensagens. Eu estou feliz pelo trabalho da divulgação de todos os meus servos obedientes que trabalham para mim. Deem também a imagem da minha aparição em Caravaggio para todos os meus filhos que não conhecem a minha aparição para que então vivam a mensagem de Caravaggio e como de Aneta se aproximem com confiança do meu coração cheio de amor. A todos abençoo com amor de Caravaggio, de Pomão e de Jacarei. A todos abençoo com amor de Caravaggio, de Pomão e de Jacarei. A todos abençoo com amor de Caravaggio, de Pomão e de Jacarei.